As águas do São Francisco estavam por cima da ponte Este é o grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom, fui obrigada a voltar Pra casa do meu amor, passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam, eu tomava um café quente Muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem ir aumentando o meu amor Fica contente Enquanto as águas baixavam, eu tomava um café quente Muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem ir aumentando o meu amor Fica contente Fica contente Segura a tremão Vai, Manoel, vamos bailar comigo assim